Vamos falar de, está batendo recorde, esporte. Acho que é o terceiro candidato que a gente, não, o Duarte a gente começou com educação, mas vamos de esporte, né? Eu tenho dito aqui que se concentra muito a ideia de esporte no esporte já profissional, não se vê as categorias nas escolas, os mais diversos tipos de modalidade esportiva serem desenvolvidas realmente. Seu projeto, o que o senhor pretende fazer para fortalecer o esporte dentro das escolas? Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer esse espaço tão precioso aqui do Sistema Mirante, saudar todos os entrevistadores, porque este é um momento ímpar que nós podemos falar com a cidade. E esse é o objetivo, levar nossas propostas para São Luís e São Luís poder fazer a sua avaliação. Quanto ao esporte, eu sou ex-atleta de basquete, estudei no Liceu Maranhense e entendo que o esporte é uma locomotiva para tirar as pessoas das margens e colocá-las no centro, no centro da discussão. Todos nós um dia sonhamos em ser jogador de futebol e no nosso tempo nós não falávamos em um craque, ou melhor, falávamos em um craque, mas não é o craque que tem hoje que está acabando com a nossa juventude. O craque que nós falávamos era Zico, Bebeto, Romário e assim sucessivamente. Nós vamos resolver esse problema do esporte, principalmente o esporte amador do bairro. Nós tivemos agora um campeonato que tinha aproximadamente 8 mil pessoas. Fortalecer esses pequenos grupos, esses pequenos clubes que tem nas comunidades. Nós vamos fortalecer as escolinhas, o poder público, a prefeitura municipal. Primeiro falar um inventário para localizar, estratificar esta população e aí apresentar para a nossa cidade, para os desportistas, não só no basquete, não só no futebol, não só no vôleo, mas por exemplo, na luta olímpica, que esse final de semana nós estávamos no Parque do Bom Menino incentivando. Essa semana passada nós estávamos no campeonato de basquete. O poder público tem que se fazer presente e dar as condições necessárias para poder desenvolver o melhor esporte em São Luís. Candidato, você está falando agora de fortalecer, falou aí do esporte amador e a gente sabe da importância, principalmente para comunidades carentes que precisam disso como incentivo realmente para a transformação de vida. Mas na sua visão e na sua proposta, quais são as primeiras atitudes claras e objetivas a serem tomadas para gerar realmente esse fortalecimento? Envolve também a família de crianças, por exemplo, que estão aí esperando oportunidades, esperando também um fortalecimento na economia, nos próprios recursos para serem inseridos nesse esporte. Quais são as suas políticas para isso? O gestor público tem que estar para além do seu tempo e do seu espaço. Se nós pensarmos bem ali o complexo esportivo, quando o João Castelo fez, nós não imaginávamos em Olimpíadas. Se nós formos bem ali a Imperatriz, nós temos a Fadinha. São coisas simples, não precisa inventar roda. O gestor público tem que fazer o dever de casa. Nós precisamos reconstruir São Luís e reconstruir São Luís em todas as etapas, em todas as esferas. Primeiro, estratificar, localizar essa população invisível e fortalecer com equipamentos, com materiais, com professor e com incentivo. Na hora que o poder público sai de perto desses incentivos, dessa população, acaba. Nós precisamos criar essas condições para que possamos dar as condições para que possamos investir nesses alunos, nessas escolinhas, nesses clubes e assim sucessivamente. Candidato, nos últimos meses, anos, a gente vem observando o crescimento do grau. Que é até uma discussão que está na Câmara de Vereadores se grau é esporte, se grau não é esporte. Para quem não sabe, grau são aquelas manobras radicais lá que o pessoal faz com moto. Na gestão do Fábio Câmara, grau é esporte ou grau não é esporte? Não sou eu que vou dizer. Nós temos que respeitar a linha do sentimento das pessoas. O gestor público, ele tem que cuidar da cidade. Agora, a clandestinidade é o lugar que não se permite ninguém. Nós temos aqui, se é o sentimento do povo, se o povo quer isso, legalizar isso e buscar normas e estabelecer critérios. Ponto.